Uma das coisas que me deixa muito triste, né, é que, cara, eu lembro até hoje, né, a gente era bem pobre, e uma das coisas mais legais que nós fazíamos lá em casa era olhar o... Aquele programa que dá na Globo no domingo, de notícias, como é que é mesmo? Fantástico. Cara, era o Fantástico. Pô, cara, nós tentávamos olhar o Fantástico, sempre tinha uma coisa da Amazônia, que era muito foda, eles iam ver uns índios, eles iam ver umas onças, cara, era um bagulho massa, né? E tu olhava o jornal lá, o Fantástico, e sei lá, nós não tínhamos TV a cabo, porra, mal pegava a Globo lá em casa, vai ter TV a cabo, né, irmão? Mas eu lembro muito bem que a gente, que pelo menos eu cresci, né, com essa visão de que, porra, o Fantástico é foda. O Jornal Nacional, porra, é o nome, meu, Jornal Nacional, Jornal da Nação, cara. Não tem como esses caras tá mentindo pra mim, não tem como esses caras tá manipulando alguma coisa. E eu lembro que eu olhava tudo aquilo que a gente olhava, sobre as guerras, sobre as coisas, sobre a Amazônia, sobre não sei o que lá. Cara, porra, eu, pra mim aquilo era a verdade absoluta, né? E tu vê que com o passar do tempo, como as pessoas têm entrado em descrença com a grande mídia. E isso me deixou bem chateado. Eu realmente gostaria que a Globo continuasse sendo aquela parada isenta, aquela parada, pelo menos ao meu ver, né, voltasse àquela parada isenta, que passasse apenas fatos e não ideologia. Mas aí tu vê como, por exemplo, agora, as queimadas na Amazônia, elas estão recordes, né? O Peter do Uncapsule fez um vídeo hoje falando sobre esse assunto. Eu até preciso mostrar aí pra vocês, eu acho que vai ficar até mais fácil, né? Uncapsule, né? Ele fez um vídeo hoje sobre esse assunto que eu realmente achei muito bom, que foi sobre as queimadas na Amazônia, né? Deixa eu ver aqui. E, ó, ele comentou aqui, ó, a morte da TV e da esquerda. Interessante, hein? Interessante, hein? Aquele gráfico que a gente mostrou aqui na live também, ó. Legal, cara, legal. Legal saber que as nossas menstruações estão sincronizadas, né? Mas cadê o... Aqui, ó, as queimadas na Amazônia, né? Ele tava mostrando aqui as queimadas na Amazônia, né? E aí, ele tá mostrando ali, ó, ele mostra, ó, era assim, né? Era assim, né? É isso que era? E daí ficou assim. Olha como tava a Amazônia, olha como tava a Amazônia, quando era o governo do Janocida, do nazista, do Bolsonaro. Essas aqui são as queimadas, né? E esse, isso aqui não é um gráfico feito pela revista Oeste, tá? Isso aqui são imagens de satélite da NASA, irmão. Tá? É imagens de satélite da NASA. Então não é como se eu tivesse tirado do meu cu um PowerPoint, é um negócio e eu feito, tá? Isso aqui é quando tava o nazista do Bolsonaro, e agora o governo é o amor. Agora, agora as árvores estão morrendo, mas elas estão indo pro céu, elas estão virando purpurina, elas estão virando carinho. Elas estão virando nuvens feitas de algodões doces, onde nós vamos voar com os nossos pôneis, num arco-íris feito de bala de goma e viver felizes para sempre. Então, tipo assim, isso que é foda, né? Tipo assim, eu esperava o quê? Eu esperava que essa notícia passasse no Jornal Nacional, passasse na grande mídia. Mas tu acha que essa notícia aqui, de que tava assim com o Bolsonaro e agora tá assim com o Lula, cadê a Greta? Cadê o... O Peter fala isso, né? E a gente já fala isso aqui também há tempo. Cadê a Greta? Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê a galera? Ah, não, aí... Ah, não, calma. Pera aí, veja bem, pessoal. As árvores morriam antes? As árvores morriam antes? E elas tiravam nuvens de... Né? Era nuvens ali que geravam problemas, né? Da fase... Causava câncer. Agora, veja bem. Agora elas estão sendo queimadas, mas elas estão indo pro céu, né? Então, porra, cara. Então, tipo assim, a gente vê... E a dúvida que a gente... Ô, Rafael, já vou ver os... A gente fica pensando, cara... E eu bato nessa tecla já há bastante tempo, porque eu fico pensando assim... Porra, cara. E lá na época do Collor, quando o Collor roubou o dinheiro de todo mundo, minha família, todo mundo desempregado, o pessoal passando fome, tava uma pica. E a grande mídia falando o quê? Tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E agora o silêncio da grande mídia é ensurdecedor. Eles não estão falando que a economia tá uma merda. Eles não estão falando que as queimadas na Amazônia tão pior. Eles não estão falando... Lembra do Zianomami? Lembra do Zianomami? Meu Deus! O Zianomami parecia que, meu Deus do céu, Bolsonaro tava indo lá matar o Zianomami. O Zianomami continuam morrendo, cara. O Zianomami continuam morrendo. E aí tu vê a Miriam Leitão, lá da grande mídia. Porra, cara. Eu nunca entendia de economia quando eu era pequeno, mas eu gostava de olhar de Globo. Aí vem a Miriam Leitão e fala assim, que 10% de inflação... O que vocês têm que entender, pessoal, que 10% de inflação afeta mais o rico. Ela fala. Aí tu pega aqui 10% de inflação. Aí tu pega o rico e ganha 50 pau por mês. Aí tu tira menos 10%. Aí o rico ganha 45%. E o pobre tira 10%, perdeu 132 de poder de compra. Aí ela fala, veja bem, a inflação afeta mais o rico. É, realmente. Tirar 5 mil reais de alguém que ganha 50 mil é mais do que tirar 132 reais. Porém, tirar 132 reais de quem ganha 1.320 é um dinheiro pra caralho. 132 reais, meu. Eu pago o quilo de uma carne de primeira aqui na minha cidade, 24 reais. 132 dividido por 24. Dá 5,5 kg de carne. A minha família come cerca de 400 gramas de carne. 400 gramas de carne por refeição. Quando eu vou comprar carne ou separar carne, geralmente é 400, 400 e pouquinhas gramas de carne por dia. Dá quase 14 dias de carne na minha família comprando uma carne bacana. Só que aí, o que a Miriam Leitão fala? A inflação afeta mais os ricos. E, teoricamente, afeta mais os ricos. Nominalmente, o número é maior. O número de 10% de inflação sobre um cara que ganha 50 mil é 5 mil reais. mas ela destrói muito mais o patrimônio do pobre que ganha 1.320 e vai perder 130 reais de poder de compra. E essa desonestidade intelectual, essa desonestidade, essa parada onde pra um lado nada e pro outro lado tudo deixa muito naquela pilha de tipo assim, porra, cara, quer saber, irmão? Eu não vou mais olhar grande mídia. As minhas filhas não sabem o que é Rede Globo. As minhas filhas nunca olharam nada da Rede Globo. Na minha casa não tem TV aberta. A minha TV tem um cabo de internet ligado nela. A minha TV aqui em casa tem um cabo de internet. Eu moro num prédio onde o pessoal há um tempo atrás, há mais de anos já isso, eles vieram e colocaram TV aberta pra todo mundo. Eles eram passados de apartamento por apartamento, botaram parabólicas no prédio, uma coisa assim. E aí eles falaram, ah, vão botar em todos os prédios, vai pegar 6, 7 canais, 8 canais, sei lá. E eles passaram apartamento por apartamento instalando. Chegou no meu, eu falei, não, não quero. Eu tive que assinar um terro, eu tive que assinar um terro falando que eu não queria. Eu falei, não, não quero. De nada, depois vai pedir e daí fica foda. Não, não vou querer, irmão. Não quero essa porra. Tem Netflix, HBO, YouTube, Disney Plus, Apple TV. Cara, tem um bilhão de coisa no bagulho, irmão. Não, acho que eu vou perder o quê olhando a Rede Globo, cara? Porra, irmão. Nem Sessão da Tarde tem mais. Se tivesse TV Colosso ainda, tivesse TV Colosso, cara, tivesse Caverna do Dragão, cara, até dava. Tivesse Caverna do Dragão, tá ligado? Ursinhos Carinhosos, que dava no SBT. Pô, o foda é que eu consegui de uma maneira aí Caverna do Dragão, Ursinhos Carinhosos, Cavalo de Fogo, He-Man. Pô, minha filha adora essas paradas, né, irmão? Eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz de ter colocado no caminho da minha filha essas porra que eu curti quando eu era pequeno, cara. Pequeno, né? Pô, tava com 16 anos lendo TV Colosso, né, cara? Mas ok, né? Ok, não vamos julgar, não vamos julgar. Eu sempre fui meio atrasadinho nessas paradas. Sempre fui meio atrasadinho nessas paradas, né? Mas o que me deixa triste nessa parada, cara, essa sensação de que... Será que esses caras não tão mentindo pra mim? Será que esses caras não tão mentindo pra mim porque a verba do governo agora, do governo Lula, passou a priorizar a Rede Globo? Milhões e milhões e milhões e milhões a mais do que o Bolsonaro dá. Não te deixa você com o pé atrás em saber que, ah, por isso que eles estão defendendo tanto o Lula? Eu não sei, cara. Eu gostaria que não tivesse. Eu gostaria de estar errado. Eu gostaria que fosse idôneo, que fosse transparente, que passasse fatos, que criticasse o governo. Esse é o grande problema, né? Quando a concessão pra tua empresa funcionar tá na mão do governo, tu pode criticar o governo, mas, né, daquele jeito, bate mais a sopra, né? Bate mais a sopra, né? E isso deixa a gente extremamente desconfortável. É por isso que aqui em casa as minhas filhas não vão saber o que é Rede Globo, tá ligado? Elas não vão saber o que é Rede Globo e eu fico com muito orgulho disso. Agora, vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado.